bom dia pessoal hoje sexta-feira dia 20 de maio de 2022 a gente vai conversar sobre este momento maluco que nós estamos vivendo acho que não tem ninguém que não esteja com a vida bagunçada alguns estão uma baguncinha e outras pessoas estão a bagunça do caramba né esse processo todo eu já vim avisando vocês eu sempre tô repetindo isso parece aquele cara eu te disse não disse mas eu disse né eu falei que a gente ia passar por um gargalo a partir de 2020 né tem palestra lá minha família lá de 2008 falando sobre isso né e isso atingiu a coletividade veio aí com a pandemia e agora com essa situação de guerra de crise econômica internacional de crise política polarização extremismo isso tudo no nível do coletivo que de uma certa forma nos afeta evidentemente mas as pessoas também estão vivendo os seus dramas pessoais e me parece que a grande maioria hoje e pelo que eu tenho como termômetro são os atendimentos que eu faço né uma boa parte das pessoas está aí muito no processo de bagunça na vida né então parece que para todo mundo soou o sino da confusão e você fala meu Deus porque que a vida está tão conturbada porque que eu não consigo mais estabelecer a minha rotina porque que eu não consigo mais organizar minha vida parece que todo dia um tumulto todo dia uma agonia e eu não sei para onde tudo está caminhando que a grande questão que nos deixa muitas vezes agoniado né nem tanto a a bagunça que está acontecendo mas é a falta de um horizonte para olhar né porque se você pelo menos tem um horizonte você tá olhando bom tô indo para lá apesar dos pesares apesar do tropeço das tempestades das tormentas pelas quais eu estou passando eu sei para onde eu estou indo tudo bem né mas e quando você não sabe você tá sendo jogado saculejado na carroça balançando mas não sabe nem para onde você tá indo aí fica mais complicado a coisa né então para gente ter uma noção pelo menos um horizonte uma uma concepção né do que é que tá acontecendo porque que tá acontecendo e para onde nós estamos caminhando com toda essa bagunça eu vou conversar com vocês hoje sobre as etapas da transformação pessoal todos nós estamos em transformação o tempo todo uns são mais resistentes à transformação portanto eles levam mais tempo e apanham mais nesse processo né outros já são mais molinhos né eles já se transformam com um pouco mais de facilidade então cada um tem o seu tempo cada um tem o seu processo e a gente vai falar hoje de um modo genérico aqui né então lógico para alguns o modo genérico pode ser assim adequado e para outros ainda não então você vai adaptar o que eu vou falar para sua estrutura de vida para aquilo que você tá vivendo mas o que a gente vai falar aqui hoje na grande maioria das vezes encaixa para todo mundo né e eu acho que vai ajudar vocês nesse período conturbado que nós estamos vivendo eu vou me basear neste livro que eu já até falei alguns vídeos alguns milhões de anos atrás aqui no canal que é este aqui né as sete etapas da transformação consciente da glória karpinski né acho que muita gente já já leu esse livro é um bom momento para dar uma relida né porque é um livro que ajuda muito nesse período aqui né então ela fala dos rituais espirituais de passagem porque nós temos etapas a transformação ela acontece num processo e é um ciclo que não termina nunca começa desde o momento que você nasce e vai até a sororoca final né então você vai viver esse processo de transformação gostando ou não querendo ou não o problema é que nós encaramos os processos de transformação e muitos deles envolvem lutos e quando eu falo lutos eu não tô falando de perdas necessariamente de pessoas mas é a perda de si próprio da sua forma das suas crenças abrir mão de coisas né desapegar-se de coisas a tudo isso é luto né você perdeu o emprego você tem que se demitir do emprego para começar uma nova etapa profissional são lutos que a gente tá vivendo vivenciando isso daí tá acontecendo o tempo todo o budismo talvez seja o sistema filosófico religioso que mais trabalha essa questão com o sentido da impermanência né os budistas têm isso muito claro que nada na vida permanece então ele já já tem essa questão do desapego constante e cotidiano diário nós não nós ainda somos muito apegados o cristianismo ele coloca algumas cruzes que a gente fica carregando nas costas achando que tem que ser sempre assim né que as coisas sempre serão assim né que é assim então essa coisa meio assim dogmática do do principalmente do pensamento ocidental então vou conversar com vocês vou mostrar que quais são essas etapas e vocês vão se perceber em diversos momentos da sua vida que você já esteve nessas etapas talvez você já esteja de novo nessa etapa né e qual o momento dessa bagunça toda onde é que você tá Carlos eu tô na bagunça né minha vida virou de perna para o ar desde 2019 2020 que que eu faço um já tô com a vida bagunçada desde 2012 né quando nós entramos nessa nessa nova fase né de entrada de luz aqui na nosso planeta e que tá mexendo com as sombras com os nossos nosso inconsciente então assim que lugar você está em que etapa da transformação você está vamos lá vamos aqui acompanhar comigo nós estamos diante de um universo que está em constante mudança o tempo todo a gente gente goste ou não goste a gente queira ou não queira a mudança acontece todos os dias nós acordamos e algo está diferente nem que seja um cabelo branco a mais né então a gente tá sempre passando por transformações físicas fisiológicas psicológicas hormonais emocionais e espirituais né além das coletivas as sociais as políticas né as geopolíticas então é muita coisa acontecendo são várias camadas de transformação que nós temos que lidar na vida mas isso tudo representa um ciclo constante que está acontecendo o tempo todo você gosta ou não gosta não adianta espernear a vida tá sempre rodando 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 e a gente tem que seguir nesse fluxo não tem outra opção para gente tá então essa situação bom tudo começa com a forma nós estamos apegados a uma forma a forma em que a gente está ou seja eu penso assim eu acho que assim para mim a vida é assim eu gosto disso a minha crença sobre isso é essa né é assim que eu sou é a tal da síndrome da gabriella eu sou assim eu nasci assim né então essa é a forma a forma na qual nós estamos apegados falando do ponto de vista pessoal tá então é a forma como você se vê é a forma como você se avalia é o valor né que você dá para si próprio é a forma como você se posiciona diante das coisas tá então isso daqui é a forma e você vive com ela ela serve a você até um certo momento é como o caso da a casca do caranguejo né ou a casquinha lá da da cigarra é a mesma coisa então são a casquinha são formas são estruturas nas quais nós nos moldamos mas chega o momento que a gente precisa romper isso daí né o caranguejo a cigarra para crescer elas precisam romper a carapaça e precisam depois criar uma uma nova forma só que até criar esta nova forma nós temos um processo todo a viver então só que ninguém vai abandonar a velha forma se não houver um motivador que vem em direção a isso e é onde acontece a segunda etapa da transformação que é o desafio é quando a nossa forma é desafiada quando acontece um evento né é ou seja a chegada da bagunça é o demônio da tasmânia aparecendo na sala da sua casa né então há um desafio você está lá no seu emprego vivenciando tudo ali de repente você é demitido pronto aconteceu um desafio já não tem mais a velha forma ali do jeito que estava eu tenho que correr atrás de outra né então assim eu estava saudável de repente eu recebi o diagnóstico de uma doença e aí eu falei agora vou ter que me mexer com isso né então o desafio é um evento né que normalmente vai jogar pedrinha no lago vai criar instabilidade vai criar ondulação vai criar a necessidade de você sair da velha forma aquilo aliás a velha forma já deixa de existir automaticamente que o desafio acontece porque ele é a pedrinha no lago ele muda ele quebra o equilíbrio né e aí você vai ter que correr atrás dessa situação só que o que acontece nós seres humanos somos muito apegados como eu falei dependendo da nossa cultura dependendo da nossa educação dependendo da nossa visão religiosa nós vamos tentar lutar contra o desafio para manter a velha forma e aí onde entra a etapa da resistência aqui é uma etapa de briga de dor de desespero eu não concordo eu não aceito eu não quero não vai ser assim eu não admito aí você começa a brigar com a vida brigar com o fluxo da vida no fluxo de transformações tem gente que perde a vida inteira nisso é triste mas tem tem gente que vai para o caixão ainda na fase da resistência brigou 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 gastou toda energia vital e morreu bom para aqueles que acreditam na reencarnação você volta e tenta de novo né então essa é a situação a resistência a gente se perde aqui é um período de muito desgaste é um período em que a gente dá muita desculpa né a gente dá todas as desculpas do mundo não porque ou então a gente entra na fase da vítima né eu perdi o emprego isso me desafiou a correr atrás de uma outra outra coisa na vida mas aí eu não tô com ainda preparado para fazer isso tô não aceito então o patrão é o filho da puta empresa é filha da puta né então assim você começa a culpa aos outros você começa a espernear né é a resistência a gente vê muito quando você traz aqui no canal uma informação que bate de encontro com a crença da pessoa e faz com que ela seja forçada a pensar diferente a ela não aceita então ela vem ataca xinga esperneia né então a fase da resistência muita gente fica nesse e isso acontece com todo mundo né quando aconteceu a pandemia por exemplo né vamos colocar assim você tinha a sua forma de vida ali de repente pum a pandemia o desafio é o a pedrinha no lago bagunçou com a vida de todo todo mundo pessoal profissional familiar a vida principalmente a vida da saúde né e aí criou um desafio muita gente resistiu nós tivemos aí o movimento do negacionismo que nada mais foi do que o movimento de resistência aceitar o fato de que aquela velha forma tinha acabado a pandemia veio e chutou a velha forma embora e agora a gente tem que forjar uma velha uma nova forma né e aí então a gente fica fica nessa resistência tem hoje tem gente que até hoje está nessa fase da resistência à pandemia né não aprendeu ainda é muito triste outras conseguiram outras foram rápidas no gatilho nisso daí né não ficaram perdendo muito tempo brigando e já foram se remodelar já foram procurar como se resolver diante disso que é a par a fase do despertar né a fase do despertar ela só vem depois que nós abandonamos 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 a resistência quando a gente abandona a resistência mudança quando a gente aceita né falando é isso é assim é o que temos para hoje né é o que a vida me proporcionou e é com isso que eu vou fazer alguma coisa né se a vida tá me dando limão limões eu vou tentar fazer uma limonada uma caipirinha né eu vou fazer alguma coisa com isso então o despertar é o momento da da aceitação a aceitação de que a velha forma se foi que o desafio veio para ficar e que não adianta ficar brigando com ele né não adianta ficar brigando com a mudança que se estabeleceu seja ela coletiva seja ela individual pessoal né então esse é o momento do despertar que é um momento luminoso que não tem nada a ver com essa coisa de despertar espiritual viu gente não tem nada essa babaquice namastê gratiduzé é um despertar de cair a ficha mesmo caiu a ficha né acabou aquela história acabou não tem mais volta eu vou ter que viver a minha vida sem isso tirar a chupeta da minha boca agora eu vou ter que virar gente grande é isso tá não tem nada místico aqui é o despertar mesmo da tua consciência do fato em si da realidade que mudou é isso ponto final e a partir do momento que você tem esse despertar vem o compromisso que que é o compromisso é o comprometimento com você mesmo né bom eu vou ter que bom descobrir que eu tô com câncer né é um desafio enorme que apareceu na vida vou resistir vou chorar vou espernear não é justo odeio deus né você fica na resistência o tempo aí você desperta para coisa foi bom eu vou ter que cuidar de mim eu vou ter que cuidar da minha saúde eu vou ter que organizar minha vida de uma forma diferente eu vou ter que viver eu vou buscar felicidade dentro dos parâmetros agora da minha doença aí o compromisso que que o compromisso é fazer tudo aquilo que você precisa fazer para poder viver com essa situação buscar cura né buscar os procedimentos né fazer todo o movimento para poder cuidar de você né a a fui mandado embora né xinguei fiz até macumba para o cara que me mandou embora né tudo na fase da resistência isso daí aí quando eu desperto eu vejo que o problema realmente é que a empresa passou por mudanças e não tinha nada a ver comigo pessoal eu também não me atualizei poderia ter feito o que que eu vou fazer qual é o compromisso eu vou fazer mais cursos né vou me aprimorar vou buscar melhorar meu currículo então o compromisso tem a ver com o momento em que você vai estabelecer suas novas metas para construir uma nova forma para você tá essa é a fase do compromisso com a fase do compromisso vem a da purificação né a purificação que não tem nada a ver com religioso nada de purificar pecado não é essa purificação aqui é quando você se desapega daquilo que já não tem mais sentido para você né você já votar que vou ter que construir uma nova forma velha forma já se foi eu briguei chorei né fiz meu luto agora despertei estabeleci meus compromissos minhas metas aquilo que eu quero para mim agora a partir disso então a purificação é né vamos nos desapegar aquilo que não serve mais né é um processo de purificação mesmo você se preparar para poder assumir uma nova forma de vida tá E aí nós chegamos na última etapa que é a entrega é quando você está disponível para ser a nova pessoa quando você está disponível para viver a nova nova vida quando você está disponível para abrigar acolher a nova estrutura de vida nova forma tá esse é o momento essa entrega e aí você chega a construir a forma novamente a forma 2.0 essa forma 2.0 tá ela vai durar um tempo na sua vida porque acabamos de falar que tudo é cíclico então você já sabe que lá no novo futuro virá outro desafio que vai obviamente colocar mais uma vez uma pedrinha nesse mecanismo novo que você criou e que já lá na frente já não vai ser tá não vai ser tão novo assim aí você vai passar por todo o processo novamente até se entregar a forma 3.0 e depois lá na frente a porta até quanto sua sua vida durar até a sororoca final tá então esse é o processo todo que nós temos né segundo aqui a glória carpinski nos sete etapas da transformação consciente agora a questão é em que fase dessas você se encontra faça uma análise criteriosa onde você está em que fase dessas você se encontra no atual momento é mais do que importante que a gente se situa nessa bagunça toda que nós estamos vivendo então quando a gente mostra essas etapas da transformação pessoal da transformação consciente você pode analisar poxa será que eu ainda estou na resistência será que estou gastando a minha energia os meus recursos para resistir a mudança em vez de entrar no processo e aprender com o processo e me transformar no processo então é isso que vocês vão ter que analisar e a outra coisa importante também é os recursos que você dispõe para essa jornada de transformação será que os recursos que eu tenho hoje me permitem fazer essa jornada de forma efetiva ou eu preciso ir buscar novos recursos né então às vezes eu preciso ler mais preciso me informar preciso procurar uma ajuda terapêutica eu preciso mudar de cidade às vezes mudar de país eu preciso fazer um movimento muitas vezes eu preciso buscar novos elementos novos ambientes novas conexões novos grupos infelizmente a vida que nós assumimos ela tem tentado nos manter presos nas bolhas né é essa vida digital essa vida cibernética essa vida de rede social ela tem preso as pessoas numa bolha que dificulta o processo de tomada de consciência de transformação dificulta as pessoas saírem da resistência por quê porque quando você se fecha num grupo numa bolha seja no whatsapp no qualquer outra rede social você só tem contato com pessoas que reafirmam aquilo que você acredita e que muitas vezes essa crença que você tá debatendo ela já foi demolida aqui fora e o dia que você sair da bolha você vai sair a pessoa mais desatualizada do mundo né é como aqueles filmes em que a pessoa fica em coma né e de repente acorda e aí vai ter que lidar que o parceiro já tá casado com outra né e o mundo mudou totalmente né então tem pessoas que vão sair da bolha cibernética se conseguirem sair e vão ter essa sensação meu deus né o que que eu fiquei em coma ficou em coma cibernético né ficou presa numa bolha num ciclo de auto afirmação e auto afirmação das suas próprias crenças que muitas vezes estão ultrapassados a gente tem grupos de whatsapp em que as pessoas ficam defendendo que a terra é plana uma crença que caiu a mais de dois mil anos né então assim é um absurdo né já lá eu falo dois mil anos porque eratóscis lá na antiga biblioteca da alexandria já tinha calculado a circunferência da da terra analisando sombras de de pilares ali no egito né então então veja só né aí tem gente que tá preso numa crença que caiu a dois mil anos atrás então o negócio é sério é sério então quanto mais nós nos prendemos nas bolhas de retroalimentação das nossas crenças mais a gente atrasa o processo de transformação mais desatualizado a gente fica e com menos recursos inclusive recursos cognitivos a gente vê hoje em dia que nós temos uma quantidade de pessoas enorme que não tem recursos sequer cognitivos para entender a mudança que a gente está colocando aqui então o que que elas fazem elas reagem a partir do emocional do emocional como um bicho acuado né um bicho acuado ele ataca porque ele não tem recursos cognitivos para poder sair daquela situação em que ele se vê aprisionado né então muitas pessoas estão vivendo nessa bolha nessa intransigência nessa incapacidade de entender que o mundo está mudando e que não existe lugar para conservadorismo no mundo porque se nós temos o princípio da impermanência que os budistas já colocam isso há milênios né então como que você vai ser conservador no universo impermanente é sofrer é querer ser masoquista você querer ser conservador no mundo que sempre vai mudar o tempo todo né onde não existe lugar para o conservadorismo é como dizem a única constante do universo é a mudança então a gente tem que estar sempre tendo uma visão de progresso porque o progresso vê a mudança o progressismo entende que cada momento você tem que estar se adaptando as novas estruturas as novas formas as novas crenças as novas concepções né e tem gente que quer ficar estancado tem gente que quer que o mundo fique congelado numa estrutura que a sua religião diz que tem que ser que as suas crenças dizem que tem que ser e aí evidentemente ela vai ficar sempre presa na fase da resistência vai gastar todos os cartuchos toda sua energia energia vital e vai morrer né nesse processo de resistência e vai ser uma pessoa infeliz né e outras pessoas querem fazer ainda o oposto ou o impossível que é regredir né a vida não regrede a vida só tem o processo de seguir adiante o fluxo é querer fazer com que a água do rio volte para nascente impossível né uma vez liberado o rio ele sempre vai correr o seu leito ele sempre vai correr o seu destino então querer que regreda tem gente que ai eu quero que volte nos anos 50 não vai voltar meu amor desiste tá ai eu gostaria de voltar na minha juventude não volta minha querida morre nasce de novo então né então porque não tem o que fazer a vida vai seguir adiante e vai nos levar cada um de nós até o túmulo isso é um fato real agora o que que você vai fazer até lá chorar espernear achar que você é vítima das circunstâncias e das pessoas ou você vai olhar e vai fazer ok o jogo do mundo é se se adaptar todos os dias as novas coisas que estão acontecendo saber ter discernimento para entender o que que te vale o que que não te vale porque também tem isso né não é toda mudança que é válida para você então não é todo toda toda a carroça saculejante que é a sua carroça mas em alguma carroça saculejante você está e você precisa entender esse lugar que você está agora e saber quais são os recursos que você tem disponível e o que que você pode fazer e tentar estabelecer uma meta e tentar estabelecer uma meta você sabe para onde você está indo nessa bagunça toda se não sabe você está em maus lençóis mas existe sempre a possibilidade de se saber isso quando você vai buscar conhecimento quando você vai ler você vai ouvir pessoas e principalmente se desarmar se desarmar das suas velhas crenças se desarmar dos seus eu não concordo né e começar a ouvir outras questões outro ou outro lado da história bom gente o recado tá dado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe gente esse vídeo porque o youtube está de sacanagem com a gente ele não está mais mostrando os nossos vídeos na playlist tá então veja só são vídeos que ele está cortando de vários eu estou vendo vários youtubers falando a mesma coisa principalmente aqueles que estão trazendo os temas mais polêmicos os temas espinhosos os temas que a manutenção da bolha não quer que a gente fale né então assim aqueles que interessa manter todo mundo aprisionado na bolha estão impedindo que a gente traga informações de fora da bolha tá então compartilhe sendo compartilhando ó mande esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir isso aí tá inclusive para aquelas que vão xingar mas mande já é alguma pedrinha que você tá jogando lá quem sabe faça efeito tá bom certo e se você ainda não se inscreveu aqui no canal vai lá no botãozinho de inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você vai receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novinho aqui no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço